Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider can E aí, meus amiguinhos envenenados e nobres, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver um dos melhores mods já inventados pra GTA San Andreas, cê não acredita? Assiste o vídeo até o final que cê vai entender o porquê O mod do Homem-Aranha, mano Esse mod é muito louco porque não é só uma skin pro Sidney, né, do GTA Ele adiciona várias funcionalidades do Homem-Aranha e até outros personagens E também algumas missões, se liga só E já arrebenta aquele like insano aqui embaixo da humildade pelo Sidney, Homem-Aranha Se esse vídeo tiver bastante gostei, o Sidney vai preparar uma surpresinha pra vocês pro próximo vídeo, beleza? E é isso aí, bora pro vídeo! Olha só, estamos aqui com o nosso famoso Sidney Vamos escrever aqui, ó, Spider, olha só, temos três aqui que a gente pode escolher Temos o Homem-Aranha aqui, o Venom Fala aí, pessoal, aqui é o Venom Extreme E o Carnage, ou Carnificina Olha só, vamos escolher aqui Olha a transformação, mano Deu até uma animaçãozinha ali Olha que bacana Vamos ver aqui como é que funciona isso aqui Corre! Nossa, ó, saiu correndo Olha só, pulou absurdamente Vamos pular aqui de novo, ó, no chão Ih, caramba! Ó! Nossa, travou absurdamente aqui, olha isso O que que tá acontecendo aqui, mano? Olha lá, ó Tô descangotado pra frente Olha só, mano Que da... Olha lá, ele tá falando também Olha lá, o Homem-Aranha tá falando, mano Olha que da hora É, isso é incrível Tá sendo bem divertido Tem muita coisa legal E ele vai falando, velho Olha a animação do jogo que perfeita E como no jogo, né, que vocês conhecem O Homem-Aranha, ele tá jogando teia infinita no céu, né? Beleza Tipo, vamos cair em cima desse prédio aqui, ó Olha lá, ó Olha só, mano Que da hora Estamos em cima do prédio aqui mais alto do jogo Olha isso, galera Que da hora Agora vamos pular aqui, ó Eita lasqueira Olha só Mano, esse mod é simplesmente perfeito, galera E tipo assim O pessoal vai falar que ele joga a teia no céu, né, e tal Mas no jogo original, né Nos jogos do Homem-Aranha, geralmente A teia gruda no céu mesmo É assim que acontece E aqui tá bem fiel Uou Uou Vamos cair dentro dessa água aqui, ó Vamos ver se a gente consegue, ó Olha só Vamos cair aqui, ó Aqui, ó Olha só, mano Que da hora E aqui, como vocês podem ver Ali no mapa, ó Tá mostrando que tem uma Beleza Nossa, grudei aqui Olha lá, ó Grudei em cima da placa Aqui, olha lá Ele andando como se fosse uma aranha mesmo Olha lá, ó O que que dá pra fazer aqui? Que isso, véio Fiquei de ponta cabeça Olha lá, ó Olha que da hora Que bizarro Vamos ver Olha lá, ó Posso descer Imagina só se passar embaixo De uma ponte E ver isso aqui, ó E aí, maluco Beleza? Não Subindo Tu, tu, tu Grudamos aqui na ponte Olha só Observando todos os crimes Que acontecem na cidade E o ponto estratégico Aqui, ó Quero mostrar uma coisa Pra vocês Que tem ali no mapa, ó Cês tão vendo que tem uma caveirinha ali, né Uma caveira azul Que é ali Que tem algumas missões Pra gente fazer Digamos assim, né Tem alguns crimes acontecendo E a gente vai lá Com o Homem-Aranha Derrotar os criminosos, ó Vambora Vamos de teia aqui, ó Vamos voando assim, ó Olha o helicóptero Olha lá Que isso? Olha lá, cai Olha o helicóptero da polícia, mano Olha lá, ó Olha, bateu no helicóptero, mano Olha o helicóptero passando perto dele Vamos ver se eu consigo cair aqui É difícil, velho Mirar, subindo Ah, barato aqui Olha só Que bem louco, velho Olha lá, ó Subindo absurdamente no coqueiro aqui do jogo Coqueiro, palmeira, sei lá Subimos absurdamente Perdi o helicóptero Olha lá, o helicóptero da polícia, ó Vamos atrás dele, ó Vamos atrás dele Tá, vamos, vamos Vai, Homem-Aranha, vai Olha lá Olha o helicóptero da polícia Onde ele tá indo Vamos lá, então Pra onde tá marcando ali no mapa, né Onde tem os crimes acontecendo Vamos ver o que vai acontecer Olha que incrível Ficar olhando o jogo, né Desse jeito aqui Desse ângulo, ó Só voando aqui tranquilamente Com o Miranha Tá acontecendo alguma coisa aqui Vamos chegar chegando já Olha, com estilo Ué, cadê? Ué, cadê? Sumiu o negócio Pelo amor Os balas aqui, mano Aqui, ó Aí, seu bala Aí, seu filho da mãe Olha só o movimento especial Do Homem-Aranha Tá olhando o que, rapá? Eu? Já cheguei Já deu um golpe absurdo Olha lá, ó Rodou ele Foi até pra cima do telhado da casa Que isso? O que você tá querendo? Eu não quero saber, não Olha lá, ó Toma aí, seu vendedor de merda Olha só, mano O que esse bala tá fazendo aqui? Ih, peguei o policial Aê, seu filho da p*** Toma, rapá Olha isso Aí, galera Tamo chegando aqui Em mais um local de crime Olha só Agora a gente conseguiu, ó Apareceu ele no mapa Já os malucos, ó Os criminosos ali Olha só Ah é? Ah é? Nossa, tá dando tiro em mim Não, tiro no Homem-Aranha não, rapá Olha só Nossa, tomou um tiro de 12 Nas costas Olha o maluco Tá loucão aí, rapá Tá atirando Olha o outro aqui, ó Caramba Vai Homem-Aranha, vai Aí, ó Regaça, regaça Toma, rapá Peraí, ó Caraca Aí, ó Nossa, mas é muito inimigo Caramba É infinito, véio Olha lá Todo mundo foi pro saco aqui Ah é? Ah é? Como é que é que você falou? Quem que vai... Né? Não vou nem falar o que ele falou ali Cala a boca, rapá Nossa, eu peguei o pai de família sem querer Cala a boca Ah é? Seu bala Deu uma chave de... Tabaco É, Homem-Aranha também dá tiro também, rapá Aqui no GTA é assim Homem-Aranha também dá tiro E você? Sai fora, policial Olha o Homem-Aranha com o fuzil M4 na mão Beleza Só no GTA você consegue ver isso Que que foi? Que que foi? Que que é? Toma um tiro de 12 aí, ó Pra ficar esperto Agora o bicho vai pegar aqui pra vocês, rapá Olha só o monstro que tá aqui na minha frente Aqui, ó Agora pegamos o Venom aqui Maldito, meu Venoninho Extreme Ó, se liga Olha isso, rapá Você viu o que o Venom faz, mano? O Venom é poderoso pra caramba Olha só Vamos pegar esse carro aqui, ó Vamos pegar esse carro aqui, ó Vamos pegar esse carro aqui, ó Vamos pegar esse carro aqui do pai de família Nossa, olha só Toma na cara Regaçou o maluco, olha lá, ó Nossa, olha o maluco ali em cima da moto Do nada Brotou do além Levantar o carro aqui Toma Olha só o Venom de AK-47 Matar aquele maldito Eu tô brabo, mano Você entendeu, velho? Como é que é? Toma Ô, bicho vindo, moleque Ah, é porque você tá correndo Você tá com medo? Tá com medo do bichão, é? Tá com medo do bicho, é? Toma na sua cara, seu bala A gente consegue soltar a teia também com o Venom aqui, ó Esse bicho absurdo, ó Vamos ir pra cima dos caras Bicho horroroso, olha só Parece um sapo Ó só, vamos chegar aqui em mais uma área de crimes O maluco com um taco na mão Olha lá, ó O que aconteceu aqui agora? O maluco tá com um taco de baseball na mão Toma na sua cara Ah, é? Você vai continuar mexendo comigo, é? Aí, ó Fica esmagado aí Ah, todo mundo saiu correndo agora com medo Com medo do bichão absurdo Olha que bicho horroroso, mano Tá vermelho até, ó Esse carro é rápido, hein, patrão Mas dá ele aqui, ó Vamos jogar em cima dos balas aqui, ó Vou pegar esse caminhão aqui, ó Nossa, eu pego a moto da polícia Tá, vamos pegar esse caminhão aqui agora, ó Olha o caminhão E o bichão segurando ele, ó Será que isso faz um estrago? Nossa, atravessou tudo ali Vamos tacar pra cima aqui, ó Olha só Maluco é grosseiro, hein, mano? Que isso, mano? O Venom só de encostar no carro Olha o que acontece O carro vai destruindo todo Só de encostar no carro, olha lá Que grosseiro, rapá Destruindo todos os carros do trânsito Nossa, o policial voou longe Os carros pegando fogo ali Me dá seu carro aqui, me dá seu carro aqui Olha lá Sai Ô, seu carro é bonitinho, hein, moça Mas, ó Vai voar aí com ele, ó Toma, é um boliche agora Olha o céu da cidade, como é que tá Modo da hora Tudo vermelho, sei lá Olha Em homenagem ao Homem-Aranha, ó Olha só As boas e tudo vermelha Olha só Que coisa louca, mano Tão subindo aqui, ó Escalando absurdamente o prédio, ó Olha, que nem o Homem-Aranha Olha que da hora essa visão, velho Imagina você ter um poder desse na vida real Você poder pular de qualquer lugar, assim, ó Sem ter medo de cair e quebrar a cara no chão Isso é da hora Escalando a placa de vai, Noura Dá pra ir de lado, olha Dá pra ir de lado também Spider-Man Spider-Man Não sei o mais que cantar essa música Ih, mano É uma Nossa Isso é incrível, sério Olha lá Ele até falou junto comigo agora, ó Eu já ouvi o pensamento Que, tipo assim É muito legal, velho Só de você ficar andando, assim Com a teia, assim, pela cidade Já valeria esse mod Mas tem um monte de coisa que dá pra você fazer Velho Fantástico isso aqui Quem inventou isso aqui Parabéns, velho Uma alternativa aí, ó Pra quem não tem O Homem-Aranha de PS4, ó Pode jogar isso aqui E jogar da hora Fazer várias coisas aí, ó No GTA San Andreas mesmo E eu queria mandar um salve pra todo mundo Que me seguiu no Instagram Que vai estar passando aqui do lado Valeu Chegamos em 40 mil seguidores Se você quiser fazer parte também dessa família É só me seguir lá Meu nome tá aqui na tela Segue lá Que é nóis E é isso aí Até daqui a pouco Fui